A Coro Art Away tá com a loja toda completa pra você agora pro final do ano. Olha só, a parte feminina tá completinha pra você, inclusive com calçados. Além disso, você tem toda uma linha de acessórios, tá? Pra complementar o seu visual. Tamo mostrando pra você a parte de acessórios. A linha masculina, olha só, a linha masculina que começa aqui, ó, tá muito completa pra você também complementar o seu visual. Dá uma olhada nesse modelo aqui, ó, que look interessante agora pras festas de final do ano. Falando em festa de final do ano, olha só que look legal pro Natal. Esse conjunto que foi preparado pra você aqui é um kit, porque aqui também tem acessórios. É calçados, roupas e acessórios. Inclusive aqui, ó, pro Réveillon, dá uma detalhada aqui, também com acessórios e um sapato lindo pra combinar. Você vai sair muito legal para o Réveillon. Inclusive aqui tem opções também de amigo secreto. Nós estamos falando da Coro Arte Aue, que fica na Rafael de Barros 545. O telefone é o 3555-1254. Coro Arte Aue!